Pois é, velho, vamos abrir o território pro Jason aqui, né, que a gente tá quase conquistando o Velho Mundo inteiro, mano, olha isso aqui, velho, a gente pegou muita parte do Velho Mundo, velho, tá, na última parte a gente pegou boa parte do território do Gringor, bateu em bastante parte do exército dele, e continuaremos a fazer hoje, é, aqui, pode colocar em vestida, se bem que... Posso dar a arma ali em cima, pra ser mais útil, no momento, pode aumentar ainda aqui, e aí Mago, boa noite, Luiz, boa tarde, Luiz, boa tarde, é, até agora não tinha acontecido nada na sexta-feira 3 de 2020, então agora começou a chover, vamos ver o que que dá essa chuva, né, velho, por enquanto tá tudo tranquilo, Pilar de Gruny pode mudar essa aqui, Monte Fresquig pode colocar um negócio de atrição, pra quem pisar aqui depois, Ah, acho que eu vou mandar vocês pra Cargidon agora, pra evitar deles montarem um exército ali, já que aqui tá sob controle, a Chalteiro tá chegando ali já, então vamos pra cá Imortalidade pro Gobo, aqui nosso trabalho já tá feito, a gente pode caçar as homens eras que estão em algum lugar por aqui, é, eles estão em algum lugar aqui Forte o latão, vou melhorar você aí que eu preciso de guarnição Provavelmente não vai dar tempo de melhorar a ponta de defender Então o necromancer pode fazer esse trabalho pra gente Tudo que a gente precisa é um necromancer com o Hennemar mortos Depois a gente não precisa de mais nada Pois é, a floresta deles continua vivassa lá enquanto a gente matou todos os arredores dela Pode colocar... não, é muito caro esse bagulho pra gastar aqui Hum, tem esse marco do Palácio Imperial aqui Palácio Imperial ocupado Palácio do Imperador Eterno Trono dos Von Karsen daqui até a eternidade Ordem Pública mais 10 Relações Diplomáticas mais 30 com o Império Que tá morto Corrupção Vampírica mais 20 Corrupção Vampírica em Províncias Adjacentes mais 2 Reina Gerardo por todas as Construções mais 50% na Província Ok, vou fazer aí Só pra falar que eu fiz o marco Tá, Shaltyr, tá quase lá Próximo turno a gente alcança a nossa cidade aí Esse cara aqui, a gente bateu em bastante gente Vamos descer aqui E vir até o Monte Gumbadio agora pro contra-ataque, né Temos força para tal Ah, Vlad, você tem que sair daí Eu realmente não quero entrar no território de Norska pra atacar eles Se a máquina quiser fazer isso, boa sorte Eu acho que eu não vou Não vou porque não vale a pena Ele deixa até alguém defendendo aqui, mas Eu não vou atrás de Norska não O Arkham tá bugado? Então, eu acho que o Arkham não apareceu nessa campanha Porque teve a facção do Caos Viva desde o começo Que veio aquele Scar que a gente lutou várias vezes Eu acho que a presença dele na campanha é a tira invasão Que eu, sinceramente, nem sinto falta, mas Eu vou dar uma pesquisada melhor depois que eu acabar a campanha Vamos pegar oito picos pra tirar deles aí as unidades mais fortes Ó, a última vez que a gente tava aqui A máquina matou meu general, né Com o segundo exército Vamos torcer pra aquela Nomadma Necromancer de novo aí Pode controlar isso aí Salva E vamos lá tirar o segundo lugar de recrutamento do Gringor, de Elite Tá, os reforços vão vir daqui Então a gente ataca daqui mesmo Vocês aqui Você aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Os três aqui Não tô vendo o arqueiro deles, mas deve estar escondido aqui E o arqueiro Goblin da Noite Certo 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 Vocês podem se aproximar aqui O problema da invasão do caos não é nem eles vim de todo lugar Porque eles não vim de todo lugar, não só dos desertos do caos Aí tem as facções menores que aparecem no meio do mar Porque sim, essas sim são o problema Tem o negócio da corrupção do caos de evento que não acaba Enquanto você não bater na invasão do caos Se você estiver do outro lado do mundo Você tem que torcer para a máquina Bater na invasão para você Senão você vai ficar tomando atenção de corrupção do caos O jogo inteiro Essas coisinhas aí que a gente saca Eu tenho que ir no acompanhamento do caos Você vai desligar voltar Eu vou apagar Bater na invasão O que você tem que esconder Deixa eu chegar T Villar V dots Ger武 Mel Minha carruagem vai de base, pelo menos, pelo visto. Sai dai carruagem! Parece meio difícil sair agora com o trânsito aqui. Ela morreu. Essa mania desse jogo de abrir o portão sem ter quebrado. Aí você não pode passar. Tipo, você não pode mandar as unidades entrar. Mas as vezes uma unidade só entra sozinha e pronto, ela morreu. Porque ela está lutando sozinha contra todo mundo no portão. Sim, a invasão dos usos do Atila é muito chata, velho. Eu estou enrolando até agora para acabar a campanha dos romanos lá no Atila, velho. Eu estou literalmente esperando só o Atila morrer para acabar a campanha. Diga-me a luz! De novo! A noite vem! A noite vem! Ah, o portão odeia demais a minha pessoa, velho. Esse aqui não dá para atacar. Esse aqui também não, que é anti-grande. São rapazes, né? Vou colocar aqui de novo então. Tem que terminar de matar esse... Gigante aqui, velho. Chateonildo. Pelo menos depois de pegar a cidade aqui, acho que eles vão recrutar orc negros em lugar nenhum. Mas... Basilisco... Tá tudo nessas duas que a gente pegou, velho. Penhasco negro é aqui. Do que a gente viu. Orc negros, sai daí. Eles são muito fortes. Dá uma olhadinha na loucura, acho que dá para fazer. Um negócio muito chato também que tem em Total War Atila, que eu odeio, é que o Atila pode morrer de duas formas. Ou você derrota ele três vezes em batalha, o que já é bizarramente bizarro. Tipo, você viu o corpo dele caindo no chão sem cabeça. Aí não, ele tá vivo. Você vai ter que matar ele mais duas vezes. E o outro jeito é você esperar chegar a data que ele morre na história. Aí ele morre definitivamente. O portão já é nosso, o gigante deles já caiu ali aparentemente. O que que tem aqui? Gobs da noite, vai lá pegar eles. Vocês podem vir aqui pegar esses javaleiros. A montona e essa aranha aqui na hora que ela não voltasse, se possível. Slaughter! Tá, os goblins já eram. Cadê meus monstros aqui? Vem para cá, bicho. Ajuda os cavaleiros. Ajuda os cavaleiros. Não quero ir. Não quero ir. Aí, o cara com oito picos é nossa. Sim, o Atila tem que ter irmão gêmeo, cara. É a única aplicação possível. Um dublê de corpo ou qualquer coisa, velho. Vamos ocupar aqui então. Amuleto de obsidiana. Dizem que esse amuleto preto como um piche contém um gênio confinado, que desviará a magia das inimigas. Pergaminho de laicos. As palavras de pergaminho quando lides em voz alta. Esse aqui eu já peguei vários desses. Vamos ler de novo. Tá, minha carruagem deve aparecer no próximo turno, já que vai aparecer um totem aqui. Vamos colocar aqui monstrosidade bestial. Só a raiva e fúria no coração da Fera Selvagem. Vai ganhar mais mil de vida aí praticamente. Traga-me flecha para a craft. Pode colocar esse aqui. É... Acabou o dinheiro. Sim, tem strike aqui na Twitch agora. Muitos canais grandes aqui na Twitch estão até removendo os seus VODs, que é quando a live fica salva no canal. Que é para evitar de tomar. E a incrível solução do site de... Para falar para você evitar de tomar strike é falar assim. Jogue seu jogo mutado, cara. Só isso que você tem que fazer. Joga o jogo mutado. Tão simples de resolver. Mas enfim, né. É complicado, cara. Sem concorrência esses sites cagam e andam para você. Um monte de plataforma de streaming fechando aí que não aguentou a concorrência com a Twitch. E agora estamos sofrendo com a Twitch. Que é a melhor, teoricamente. Aqui é uma colônia elfica. Vou ganhar bastante dinheiro se eu pegar esse aqui, eu acho. Tá, vamos pegar, vai. Pedra do Alvorada. Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. Pode colocar... Não, não coloca nada que não tem dinheiro. Não, não coloca nada que não tem dinheiro. O que é o seu poder? 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 Não, nunca. Segue-me. Tá um trânsito ali, dá pra passar. Você eu já mexi. Você também. Você tá aí em alma me defendendo, vai ficar aí mesmo. Herói... Vamos tentar pegar mais um beijo de sangue aqui. Fracassada. E passemos o turno. O Império do Gringor está quase acabado. A guerra contra ele só ia ser difícil no começo porque foi meio do nada. Assim, a gente sabia que ele ia atacar a gente alguma hora. Mas não tinha como saber quando. Então só foi difícil no começo porque foi do nada. E ele tava com todos os exércitos na fronteira enquanto a gente tava lá atacando o norte do Império. Mas agora tá tranquilo. O Noctiles aí querendo fazer amizades... Etc. Não. É, o Gringor tá com quase nada de força na régua aqui. Praticamente nada. Encontramos a facção de Nagarit. Mas eu nem tô olhando o vórtice. A melhor parte de você fazer aliança com o morto é que é uma aliança pra toda a vida, né? Badum. Tsss. Tsss. Literalmente pra toda a vida. Tsss. E aí vai e olha lá os trolls que eu aham atacando o Wallach. Completamente maluco. Vamos lá, exército full troll do Elbog contra nossos cavaleiros sangrentos. Aí, agora estão reclamando até da minha trollagem. Caraca, infelizmente virou crime fazer piadas para o meu público. Vou colocar vocês aqui, vocês aqui. Não adianta se espalhar muito porque os monstros são sinistros. Cavalaria de antigrandes vai ser a salvação aqui. Cadê meu mal? Socorro. Vocês aqui. Ah, só é com esse lado quem usa twitter, eu não uso, tá suave. Tá, vem pra cá vocês. Vamos ver o exército de trolls aqui. Acho que é o troll das neves, então é um grupo de 3. Troll da bilis. A bruxa troll do rio que vocês já conhecem. O general do exército deles aqui. Ahn... E é isso aí. Só tem troll da bilis e troll das neves, exército. Basicamente. Esse troll da bilis é chatinho porque ele tem essa aura aqui, ó. Ela afeta aliados inimigos. Diferente da do ídolo do renegado de gelo lá que eu já mandei pra página de mod. Falando lá que tá extremamente OP a parada. Ele dá também uns debuffs sinistro de velocidade, resistência física, liderança. Mas é só em um alcance perto dele. Então é menos roubado. Imagina o casamento de vampiros. O bispo falando até que a morte os separe. Assim... Ou até a vida, né? Sei lá. Será que eles já estão mortos? Só não faz muito sentido. Tá, o Wallach pode vir pegar esse cara aqui. Vocês três juntos a gente pode pegar aquele isolado ali. Vamos lá pegar uns trolls, né velho? Todos nós vamos morrer. Aproveitar que eles estão dando a volta na pedra aqui. A gente pega todos eles isolados. Isso aí realmente é uma boa isso deles, né? O som dos Vasco vai conseguir ir de uma mudança morrer aqui. OutrosULL! Tem uma mudança morrer aqui. Tem a galera do outro lado lá, mas até eles chegarem aqui dando a volta na pedra eles estão mortos. Vamos lá, chutar uns trolls. Só me dá aqui, meu. Onde está a vida do Wallach aí? Eu sei que vocês estão apanhando horrores. Meus pegas aqui. Vem para cá vocês sangrentos. Estão dando a volta aqui, mais uns grupos deles. Eles vão mudar. Pode ficar na perseguição. Exatamente, a frase do Gandalf. Kill the trolls, aim for the trolls. Legal que eles só começam a atirar nos trolls das torres de cerco em Minas Tirith quando eles já estão do lado da muralha. Aí fudeu, né Gandalf? A estratégia não vai ser muito efetiva. Não. E assim, estou se tentando. E assim, pode ser que eles estavam no Atal agency, exatamente esperando a torre de cerco chegar que demora uma vida. Bom ponto. Vejam aí meu bichinho. Esse rapaz aqui está... está morto. NHAK. Que isso que você voou, está do lado dele? Agora, agora. NHAK. Vá! Só que tá de novo! Nosso tempo é agora! Para o sangue, Djeton! Para a Sidney! Vá! Cientistas! Cientistas! Vamos, teses! Aos bichos são fortes, mas a gente é brabo. Eu não tenho super lançar, pode jogar... a gente vai correr. Vamos perseguir o máximo deles ai, sem sobreviventes se possível. Aparentemente o negócio da bilis deles não funciona quando eles estão correndo? Ahn, duração... Ahn, é uma skill que ele tem que usar. Ahn, achei que era constante. Menos mal. Acelera ai enquanto a gente mata esses troços que falta ai, que só tem mais 3 grupos pra matar. Pô, aquela cena do Gandalf lá salvando... Ok, vamos pegar a reposição, só sobrou 2 Trolls e eles escaparam. Passou vergonha em o Trollzinho. Tem muitas coisas que me deixam triste no Hobbit, porque eu tava lendo livro em paralelo vendo filme, tá ligado? Porque eu não conhecia a parada. Vamos tentar defender essa galera aqui. Ahn... Vachinar de novo. Ahn... Vocês tem Cavaladores do Caos né? O anel demora uma rodada pra parar de fazer efeito? Ah, então faz sentido. Tava... Tava... Tava no cooldown a magia ainda. Nesse caso peço desculpas. Como é que eu vou bater nesses escolhidos? Ahn... Nossos guardas da tumba da conta aparentemente. Tá... Monstrinhos aqui pra segurar a cavalaria deles. Os zumbis. Acho que eles podem ficar aqui pra só ativar as torres pra mim. Fica o carnissão nessa aqui que tá mais longe. Que aí ele chega mais rápido se precisar chegar no portão ali. Fica aqui você, voadores. Espera a ver de vocês. A gente vai mirar nos arqueiros dele, que arqueiros dos elfos negros... É uma dor. A gente tem que lutar. Só queria que meu vizinho parasse de tocar músicas, eu seria tão feliz. Entendido! Não aguento mais, bicho. É, esse aqui não vai destruir nada. Pode tirar os escolhidos lá atrás. Pelo menos pode tentar dar um dano nos caras. Se bem que você tá tirando os arqueiros aqui, né? Matou um cara até agora. Acelera aí o passo das torres. Esse ariate bretoniano aqui, velho. Esse ariate aqui não é bretoniano. Ah, é bretoniano sim. Mas porra... Eu não lembrava que o ariate da bretonia era tão bonito assim, velho. Olha esse ariate, cara. Porra! Bonitão, velho. Se eu ir ali pegar aqueles arqueiros, a gente vai se ferrar por causa das cavaleiras tatacais. Às vezes. De uma vez. Tem umas setas lá no fundo? Ah, não. É o general que tá tirando. Vamos lá, galera. Chuta esses escolhidos aí, meu. Some daqui, meu. Pior que é de alabardo os dois, né? Não dá pra mandar meus antigrandes. Eu entendo! Vamos gastar as magias nesse aqui. Mano, o som daqui é um clássico. O som daqui tem que ser sempre relembrado que esse vídeo tem que ser eternizado na internet. O cara quebrou minha torre, mano. Som daqui, meu! Tá lá, a guarda da tumba já tá fazendo o seu. O portão está preso a quebrar. Tá lá. Beleza, por enquanto tranquilo. Eu acho. O que ele tá vendo aqui? Esfolhidos de alabarda, me fodi! Curso de anos! Curso de anos! Curso de anos! Eu vou ajudar vocês muito bem. Vamos ajudar do outro lado ali agora que ele tá precisando de uns peso pesado. Para quem tá lutando com o T-Grande tem que tá segurando bem aqui a nossa plantaria. Primeiro essa galera que tá mais distante aqui. Consegue usar o parasito aqui, baixinar. Então você passa reto pra cá. O que que tá acontecendo aqui? Tem uma coisa bugando a textura, velho. Essa pessoa. Esse senhor de pavor. Subindo, fazendo tiro. O que que a gente põe da maneira mais épica possível? Meu Deus. Esse que eu ser a arma suprema. Oh não. O que faremos agora? Ele está mostrando a dominância para os meus nubis. Meu ponto fraco. Não, sai daqui. Não. Mata. Meu Deus. O que que a gente vai fazer contra essa coisa? Essa aberração? Ah, velho. Acabou tudo agora. A esperança se foi. Chute ela daqui. Oh meu Deus. A situação acaba de ficar tensa e dramática. Ela está quase correndo aqui. Dá mais um incentivo para eles. Pou! Só perseguir, velho. Tem dois caras de alambarda aqui, mas eu confio no mesmo espírito. E mais uma magia daí eu vou conseguir quase matar o Vashinar ali. Aí está safe. E aí está usando o Vashinar aqui de novo. Tem que morrer. Morte, mortais, morrer! Morte, mortais, morrer! Levanta a voa de novo. Mais uma investida. O Vashinar está quase correndo. Correu ali, beleza. Correu todo mundo aqui do lado esquerdo. Perfeito. Só perseguir, gente. Confio demais. Agora que é para vocês estar batendo, vocês estão brincando de voar, velho. O Vashinar é morto. Espero que você esteja morto. Tá, portão está tranquilo, ninguém conseguiu passar ainda. Mas está vivo ainda, 95 de vida, velho. Alguém mata esse cara, velho. Mata esse danado! Tá aqui, correu, correu. Uma cavalaria que está aí sem fazer nada, que não conseguiu chegar no portão. Pega o Vashinar para mim ali. Você, vampira, vai lá do outro lado porque a gente precisa soltar magia na outra general do T-Pose ali. Por que uma general dos elfos negros padrão está fazendo T-Pose? É uma pergunta que eu não sei fazer sobre minha coletânea. Mas é uma facção de ordem, então eu fico em conflito do que pode ser. Aí, morreu. Tá, pode voltar para cá agora. Esses caras trouxeram até os arqueiros para ficar brigando no melee aqui, velho. O desespero bateu. É, a única explicação é que ela está ganhando sem dano mesmo, velho. Não conseguiu achar uma melhor. Tá, deixa só os carnissais perseguindo. Vocês vão para o portão. A vida vai nos juntar. Corram, corram, amiguinhos elfos. Acabou para vocês. Corre, 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 pé de arrego, vai, corre, corre, corre. Vamos lá passar vergonha. Vencemos o Tipuze. Eu vou, por uma vez. O tipo de perseguição, infelizmente, é muito caótico. Tá, matei o outro general dele que não tinha exército, então ele só está com o exército agora, totalmente machucado. Vai demorar um pouquinho para ele me encher o saco. Era para essa facção não ter morrido, né, porque a gente deu uma resolução automática nela com um exército de heróis lá e ele conseguiu sair vivo ainda, de algum jeito, eu não sei como. Cinco, acho que é suficiente para sumir. Pera. Beleza, vamos pegar a posição. Olha lá, já saiu e está acampando. Passou vergonha. Rituais canibalísticos, cânticos animalescos e simbologia profana, acompanhados da devoração da própria espécie. Meitou a força da arma dos carniçais e horrores e donzelas em 10% e a velocidade em 5. Bom, pelo menos eu tinha uma missão para bater nele e ganhar beijo de sangue, o que me deu a oportunidade de acordar mais uma linhagem. Aqui no caso eu ia acordar o Strigoi para pegar o bônus de... esse bônus aqui. Ordem pública, penalidade de menos 60% por presença e falta de corrupção em todas as províncias. Isso aqui ajuda bastante a gente a se espalhar nos lugares que não tem corrupção. Então vou pegar mais um Strigoi. Depois eu vejo qual que eu vou liberar. Ataca esse cara que te atacou. Escudo mágico, abençoado... Espera, escudo foi encantado por um mago ou abençoado por um sacerdote para conferir maior proteção ao usuário. Bom Capitão de Mar, essa pessoa tem pleno domínio dos meandros da navegação. Conquistou vitórias em várias batalhas navais. É o próprio Pérola Negra aqui. Agora fica aquele mistério, né? Será que dá? Será? Tem vezes que dá, tem vezes que não dá. Será que dá? É um mistério. É difícil saber o resultado, se você consegue atacar ou não. É difícil. É difícil. É difícil. Eu não sei onde está o outro, mas eu sei que um é esse da Baia Polar. É, não dava. Próximo turno a gente ataca então. O que você quer? Sim, o Kane e o Khorne são extremamente parecidos. Seria legal se fosse a mesma coisa. Só uma forma de enganar aí. O que você quer fazer? É difícil. É difícil. Ok, Eduardo, estamos caçando uma esfera. Se você encontrar algum que está aqui ainda. Seguem-me! Michel, Temer, Von Pastilha Seguimos aqui para Karak Asgal, Sakieno, porque o território não é nosso Se bem que... Dá para pegar isso aqui agora e a gente... Destruí-los! É uma de dragão. É uma adornada conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo Tá, pega esse daqui... Ordem pública, espalha corrupção... Não tem marco, tem recurso... Pode colocar a torre dos esqueletos gigantes aqui... A torre dos vampiros... O outro já voltou? Não! O Alak já mexi... Vlad já foi... Edward já foi... Michel Temer... Agora você pode andar... Ah não, aqui ainda é... Forja presa tortosa... Achei que seria o suplemento de valaia... Ha, ha, ha... Traga tudo para mim... Gárgulas... Estamos aqui para ter guarnição... Você para fazer nada... Vocês de heróis... Continua vindo para cá... Próximo turno vocês alcançam... Eles vão servir... Eles vão servir... Vamos ali pegar o ouro deles... Adoro ouro... Os espíritos acreditam... Expandem os esqueletos... Escreve-os... 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 Tchau... Coloca agora aqui... Está corpo a corpo... Uma emboscada talvez... Não sei o que eles estão recrutando aqui... Mas o Charma Goblin está level alto... É... Que a gente pode pegar... Mais duas de vocês... Pode ser... Então o filme vai ser mais a noite... Eu ainda não decidi qual que a gente vai assistir... Qual de terror vocês gostariam de assistir... Galera que tem sub... Obviamente porque... Precisa ter sub... Não dá sub no canal... Mas precisa ter prime... Para conseguir ver o filme que a gente vai estar assistindo... Que filme vocês gostariam de ver? Tem que estar na Amazon... Ah... Esses Elfos de Khorne... Pior que não tem sexta-feira 13 na Amazon... Olha aí... Tem Halloween... Tem Pânico... Tem... Jogos Mortais... Mas não tem... Sexta-feira 13... Aqui... Até aqui é nosso, né? Aqui deve estar com os anéis do caos... Cara que é azul... Vamos atacar a mina do ferro negro ali primeiro... E o Pânico que tem lá ainda é só o 4... Tem esse detalhe... Ei João... Boa tarde... Frank Stein versus a Múmia... Não tem esse... Mas tem o da Kayako contra a Samara... Esse tem lá... Eu vi... Meu Deus... Nagarundi declarou guerra nos skamings do clã Vulcoso... Esse vai ser Thresh... Nossa... Vai ser Thresh mas vai ser maravilhoso... Tenho certeza... Nããããããoão... Sai daí Manfred! Cuidado! Manfred!! Caraca bicho... Por que minha câmera desceu aqui, só nem tenho visão? Então tá, né? Autoritários ali, severo, mega subiu de level Tá, eu ainda tenho que achar onde tá os homensfera Eles tem que dar a volta aqui pra passar nessa província Isso é fato Eles tem que tá aqui Nossa, mano Se o cara tentasse Eu não faria melhor, velho Se eu atacar eles e ganhar a batalha Não vai morrer o exército inteiro Eu quero que morra o exército inteiro Então, não morrer o exército inteiro, obrigado Pelo menos agora eu achei o Taurox Só me dar aqui Tá, o outro exército eu não sei onde tá, hein? Tá, ah, já destruiu tudo, beleza Touro lutador Vai ficar morto dessa vez, certo? Certo? Derrotou o Taurox, touro de bronze Relação diplomática mais 20 com o império Resistência global 10% Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade Sempre abana como se estivesse numa ventania Aqueles que a seguem e atravessam as intempéries Num ritmo bem maior Beleza Vamos colocar aqui Aura Força da arma E... Vamos tentar pegar beijo de sangue Pera, aqui não tem herói Cadê os heróis? Sucesso Ahn... Acabou que acender a luz aqui Já sei, Drinj Pera aí Tá com essa cidade aqui Mano, como essa aqui é território congelado Eu vou pegar essa aqui Só pra eu ter um lugar pra me espalhar aqui Sei lá, né? Eu achei que ia pegar no level mais alto Mas tudo bem Ainda com a opção vai estar uma bosta Eu quero vir até o Fior de Lutraco Pra bater nos caras O Momon-Sama Acho que também a gente pode já voltar aqui, né? Porque o Eggl apareceu aqui e pegou o território de novo O que? A gente não vai ter paz com essa galera Ahn... O que eu faço com você agora? Edward A gente poderia usar o território do Manfred pra entrar ali no acampamento de Sarls Tá Gárgula, esse segundo level Próximo level, não É só o level 20 O segredo é só montaria Pode colocar a moto da Desmorte Ahn... Ainzul Ghul Pega essa cidade aqui de Karagetron Pega essa cidade Faz tempo que vocês lutam uma batalha, né? Vamos lutar isso aqui, tá difícil de ter uma batalha digna pra vocês Deixa acender a luz aqui enquanto isso Deixa eu reparar os Necromancer aqui em grupos, né? Porque os bichos tem que trabalhar juntos Pra começar daquele jeitinho gostoso já, a gente pega aqui e... Zumbis, levantem-se! Ae, mano, muito bom levantar 57 zumbis, né? Então eu ia dar o Dementador pra ela, mas o Dementador parece que tá em pré-venda ainda só na internet. Aí não ia chegar a tempo. Ainda bem que ela não assistiu as lives, senão ela teria visto o presente agora. A vida é uma fã! A vida é uma fã! Glória à morte! Vamo, time! Vamo, time! Os árvores necromancer... Agora é a vez das árvores! Boa sorte aí, Orcs! Ah, você ganhou, sim! O Ifrit tem a Bola de Fogo Vamos tentar ver se vai sair essa bola de fogo Saiu aí, ó O Dorgado ganhou esse aqui Que dá ataque esmorecido pra ele E o Neto ganhou só uma skill diária Ah, ele ganhou a regeneração no último level E o Matheus ganhou Acho que foi, não, não foi esse Aqui é a bandeira Acho que foi força da arma do Matheus Tudo antes de nós vai morrer O Livre vai nos juntar Aí, falou outro ali, ó É muito bom, mano Ok, eles estão jogando muito flash na gente É muito tempo de morrer É muito tempo de morrer Deixa eles achar que vão fazer alguma coisa aí É vocês A árvore custa sete Dá pra jogar duas Tome, duas árvores, canalizador arcano de vocês agora, cadê a bola de fogo, o que aconteceu? Sim! Agora, com haste! Acontece, regiões! Acontece! Ah, essa aqui que eu queria ver, se eu não me engano é da névoa. Vamos ver. Acontece! É da névoa! É da névoa! Acontece! 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 O que? Ojetéis, importante! Reconhecimento! Pode colocar aqui de novo! Luis põe a última carruagem ali que falta! Aqui, pro João! Matheus, força da arma! Quando estiver atacando! Eifrit também, força da arma! E acabou, os level up! Ainda bem, uff! Pode melhorar essa aqui pra aumentar a corrupção nas regiões ao lado! Eita! Eita! Esses fímer aqui, tem o sentimento que eles vão atacar a gente logo logo! Mas ok! Pode mandar você Vlad! O que você quer? Acho que os Zers estão aqui e já vão fazer tudo o que eu preciso. Acho que a gente tinha que ir para cima dos Firmers de novo. Agora que já resolvemos a treta... Michel... Pode continuar andando aqui para Forte. Que coisa é impossível. Provavelmente quem está aqui em cara que é azul é os Anonis do Caos. Para estar aparecendo como um ruim. Batalhamos nos nossos antigos amiguinhos. O que eu perdi aqui de exército? Uma lamina? Na verdade foi um horror da crise. Ah, sei lá. Pode ser os games ruins também, é verdade. Vou ter que lutar essa aqui? Não, né? Nossa, esse momento é pra caramba. Lâminas do Esgrimista. Descipar em feitiçado de lâminas uma comprida outra curta. Confere ao portador um lag estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Tá, eles estão montando o exército aqui. Então... Pode colocar esse aqui. Não compensa colocar o negócio de tirar movimento que é uma reprovência pequena. Põe isso aqui. Rei carnissal de Ushuran. O legado de Ushuran está em boas mãos. Vai ganhar mais skill e que regenera 1500 de vida e dá mais 8 de liderança. O que é muito bom. Tudo morre. Tudo morre. Tudo morre. Eu não sou muito fã de Harry Potter não, então eu nem ligo pra vocês tem igual das casas. Eu assisti quando eu era criança e hoje em dia se eu pego pra ver eu fico tipo... Valdemort, você é meio bosta, mas tudo bem. Olha pra mim e esse cara. Hum... Será que eu vou criar um abrigo com os Elves de Khorne agora? Eles não tem força nenhuma. Eles só estão com o território, parece. Qual é o seu vencedor? Vamos lá perto. Eu estou encontrando! Eu estou encontrando! Eu estou encontrando! Eu estou encontrando! A corrupção por osmose já tá comendo solta aí. Tem 9 por osmose. Quem vamos destruir? Você tem que vir pra cá. Decreto, pode colocar a ordem pública... Se bem que, é, sei lá, esqueci de mexer ai, só para saber... Falta você, fica do Gronk tá no jeito para a gente tomar ele. E o próprio Gríngor tá aqui agora, tá, peraí que a gente ataca. Deixa eu mexer só o outro aqui para o monte de bombarde. A gente tem que tirar esse ouro deles ai, velho. Dá para animar um zumbi aqui, só pelo meme. Enquanto tem outra vampira. E vamos lá atacar o Gríngor aqui no pico do Gronk. Vampire! 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 Opa, e meus tem uma catapulta ali isolada ali. Cássaro! Vampire! Nós somos imortais! Para a Isabela! Nós surpassamos o Negash! Desculpe seus respiradores! Vampire! Seu tempo chegou! Os javaleiros ali... Seu desejo? Eu não vou assinar esses! Toda a vida deve acabar! Vampire! Rapidamente! Nós somos imortais! Nós somos imortais! Nós somos imortais! Muitos imortais! Muitos imortais! Muitos imortais! Muitos imortais! Muitos imortais! Agora você vai destruir! Muitos imortais! Muitos imortais! Muitos imortais! Muitos imortais! Muitos imortais! Muitos imortais! Vamos passar uns golpes da floresta aqui e morrer rapidinho. Uma regeneração em massa ai. Separa vocês, pegam esses arqueiros aqui. O caralho está apanhando para os aranheiros aqui. Sem preocupação, quem vai carregar a batalha é os voadores mesmo. Apareceu o caveiro aqui já. Pega essa galera aqui. É uma dura sanguinolenta. Nossa, dá dano em área essa porra? Fala muito que o jogo vingar. Tem uma dúvida que dá dano em área. Vampira, rapidinho! Não aprende! Gosto assim. Todo cheio de marra. Como ele deveria ser. Um cara que briga com duzentos de algos roedores no túnel. E sai porque cansou. Porra, velho. Porque não tinha desafio nenhum. É o mínimo que eu espero dele, velho. O catiço! Nós somos a nova ordem! Vampire! Até com essa aí, gringor! Olha toda a gente que veio te receber. A lua de fompini. Até matar aí vai demorar um pouquinho. Mas é matar a cidade então não precisa. Tchau, tchau!